Meu nome é Amara Marisa Conceição. Eu nasci no dia 24 de novembro de 1901, antes do mês de festa. 1901. Faça as coisas agora, quantos anos eu tenho? O menino, eu disse que eu nasci numa casa de farinha. Fazem farinha, mãe, fazem farinha. Eu nasci numa casa de farinha. Minha mãe estava fazendo farinha, e lá na casa de farinha eu nasci. Se a casa de farinha não tinha um quarto, ela ficou num quarto e eu nasci lá. Eu aprendi a dançar mazuca, sabe como? De seis anos pra sete. Quem me ensinou a mazuca foi meu avô e minha avó. Eles dançavam. Eles iam dançar e eu ia trair. Pra dançar também, porque eu achava bonito. Eu pisei na rama e a água estremeceu, E a água tem veneno morena, Quem bebeu morreu. E a água tem veneno morena, Quem bebeu morreu. Fala de eu quero que ele canto certo caia da rama. Olha, eu pisei na rama, E a água estremeceu, Essa água tem veneno morena, Quem bebeu morreu. Essa água tem veneno morena, Quem bebeu morreu. Eu pisei na rama e a água estremeceu, Essa água tem veneno morena, Quem bebeu morreu. Olha, eu pisei na rama, A água estremeceu, Essa água tem veneno morena, Quem bebeu morreu. Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Eu pisei na rama, a água em que desceu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Eu tava na alta chupando uma lima, chegou a menina do lado de lá Do lado de cá e na massa do gosto, com todo desgosto um beijinho tome lá Porque eu pisei na rama, a água em que desceu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Eu pisei na rama, a água em que desceu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Quando o mundo se acabar e que não tiver mais ninguém Eu vou na tua sepultura, eu te amo e quero bem Se eu me quero bem, eu vou na tua sepultura Quando o mundo se acabar e que não tiver mais ninguém Porque eu pisei na rama, a água estremeceu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Eu pisei na rama, a água estremeceu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Olha eu pisei na rama, a água estremeceu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Eu pisei na rama, a água estremeceu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Quando o mundo se acabar e que não tiver mais ninguém Eu vou na tua sepultura, eu te amo e quero bem Te amo e quero bem, eu vou na tua sepultura Quando o mundo se acabar e que não tiver mais ninguém Porque eu pisei na rama, a água estremeceu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Eu pisei na rama, a água estremeceu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Olha eu pisei na rama, a água estremeceu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Mas eu pisei na rama, a água eximeceu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Mas eu pisei na rama, a água eximeceu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu Eu pisei na rama, a água em que desceu Essa água tem veneno morena, quem bebeu morreu 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 Eu vi quebrar Eu vi quebrar Eu vi quebrar Dentro da palha da cana Um gato maracajá E a onça sussuarana Eu vi quebrar Dentro da palha da cana Um gato maracajá E a onça sussuarana Amigo, tu não tem gana Que eu quero é cantar ligeiro As mãos do estrangeiro As coisas que o mundo dá Quando eu começo a cantar Fico louco aperreado Jogo cobra e dá viado E faço o banqueiro pagar Eu vi quebrar Eu vi quebrar Dentro da palha da cana Um gato maracajá E a onça sussuarana Eu vi quebrar Eu vi quebrar Dentro da palha da cana Um gato maracajá E a onça sussuarana Eu vi quebrar Eu vi quebrar Dentro da palha da cana Um gato maracajá E a onça sussuarana Eu vi quebrar Eu vi quebrar Eu vi quebrar Dentro da palha da cana Um gato maracajá E a onça sussuarana Amigo, tu não tem gana Eu quero é cantar ligeiro As mãos do estrangeiro As coisas que o mundo dá Quando eu começo a cantar Fico louco aperreado Jogo cobra e dá viado E faço o banqueiro pagar Eu vi quebrar Dentro da palha da cana Um gato maracajá E a onça sussuarana Eu vi quebrar Dentro da palha da cana Um gato maracajá E a onça sussuarana Eu vi quebrar Dentro da palha da cana Um gato maracajá E a onça sussuarana Eu vi quebrar Dentro da palha da cana Eu vim quebrar, eu vim quebrar Dentro da palha da cana Eu vim quebrar, eu vim quebrar Dentro da palha da cana Um gato maracajá e a onça sussuara Eu vim quebrar, eu vim quebrar Dentro da palha da cana Um gato maracajá e a onça sussuara Eu vim quebrar, eu vim quebrar Dentro da palha da cana Um gato maracajá e a onça sussuara Música Arrebata esse coco de palma de mão Arrebata esse coco de palma de mão Olha o coco do norte da terra batida Que dança querida das ondas do mar Ela é pra pular, eu trago no peito Canto desse jeito com satisfação Arrebata o coco de palma de mão Arrebata o coco de palma de mão Arrebata esse 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 coco de palma de mão Mas arrebata esse coco de palma de mão Olha o coco do norte tem peito, tem poque, tem jovem, tem rock, dedé e João De Sebastiana na palma da mão Arrebata o coco de palma de mão Arrebata o coco de palma de mão Arrebata esse 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 coco de palma de mão Mas arrebata esse coco de palma de mão Arrebata esse coco de palma de mão Olha o coco do norte, tem Pedro, tem Boca, tem João e tem Roque, Dedé e João Se você bate e anda na palma da mão, aí é coco e não é baião Aí é coco e não é baião Oh Maria vem ver, oh Maria vem cá Vem dança a mazuca pro povo se alegar Oh Maria vem ver, oh Maria vem cá Vem dança a mazuca pro povo se alegar Oh Maria vem ver, oh Maria vem cá Vem dança a mazuca pro povo se alegar Mas vem dança bonito e vem bater o pé E bate na palma da mão e dança essa dança mulher Mas vem dança a dança mulher Oh Maria vem ver, oh Maria vem cá Vem dança a mazuca pro povo se alegar Mas vem dança a mazuca pro povo se alegar Oh Maria vem ver, oh Maria vem cá Vem dança a mazuca pro povo se alegar Oh Maria vem ver, oh Maria vem cá Vem dança a mazuca pro povo se alegar Mas vem dança a mazuca pro povo se alegar Oh Maria vem ver, oh Maria vem cá Vem dança a mazuca pro povo se alegar Mas vem dançar bonito e vem bater o pé E bate na palma da mão e dança essa dança mulher E vem dançar bonito e vem bater o pé E bate na palma da mão e dança essa dança mulher Porque Maria vem ver, Maria vem cá Vem dançar mazuca pro povo se alegar Oi Maria vem ver, Maria vem cá Vem dançar mazuca pro povo se alegar Oi Maria vem ver, Maria vem cá Vem dançar mazuca pro povo se alegar Oi Maria vem ver, Maria vem cá Vem dançar mazuca pro povo se alegar Ô Maria, vem ver, ô Maria, vem cá, vem dança a mazuca pro povo se alegar Ô Maria, vem ver, ô Maria, vem cá, vem dança a mazuca pro povo se alegar Ô Maria, vem ver, ô Maria, vem cá, vem dança a mazuca pro povo se alegar Eu atirei na rolinha, peguei as poletas, quebrou-se, pra praia a rolinha voou. Ruro sentou-se e se balançou. Eu atirei na rolinha, peguei as poletas, quebrou-se, pra 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 pra. E sentou-se num balançé, é rola branca, rola caldo de feijão, tesoureiro mergulhão, meu louro de talpé. Pra pra pra, e dei um brabo saio doze, no cabo branco cheiroso, no dedo grandito pé, pra 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 pra. Sibirica, simba, velha, me embariquei pra simbiró. Coronel Alves da Cunha fez a barba e dei um mal, atirei na rolinha, peguei as poletas, quebrou-se, pra pra pra. A rolinha voou, e sentou-se num balançé, é rola branca, rola caldo de feijão, tesoureiro mergulhão, meu louro de talpé. Pra pra pra, e dei um brabo saio doze, no cabo branco cheiroso, no dedo grandito pé, pra 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 pra. Tambureta eu chamo o tamba com cigarro, eu chamo o triga, que a marada eu não mando, e tô acendo o bigode briga. Atirei na rolinha, peguei as poletas, quebrou, pra pra pra, a rolinha voou, e sentou-se num balançé, é rola branca, rola caldo de feijão, rola caldo de feijão, tesoureiro mergulhão, meu louro de talpé, pra pra pra, e dei um brabo saio doze, no cabo branco cheiroso, no dedo grandito pé, pra 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 pra. Vamos embora pro deserto, fazer vida por bichinho, vou comer da fruta verde, quer manjar de passarinho, atirei na rolinha, peguei as poletas, quebrou, pra pra pra, a rolinha voou, e sentou-se num balançé, é rola branca, rola caldo de feijão, tesoureiro mergulhão, meu louro de talpé, pra 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 pra, e dei um brabo saio doze, no cabo branco cheiroso, no cabo branco cheiroso, no dedo grandito pé, pra 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 Maceira, minha maceira Maceira das alegrias Se não fosse a maceira Casamento não havia Olha a maceira Ainda vai Ainda tem Vamos de novo Olha o trupé Começou agora Mas tá bonito Olha a rapinha No pilão que eu fiz o milho E tu não come xerém Eu não vou criar galinha Pra dar capão a ninguém Olha a maceira Ainda vai Ainda tem Vamos de novo Outro pé Começou agora Mas tá bonito Olha a rapinha Vou me embora Vou me embora pro deserto Fazer vida por bichinho Vou comer da fruta verde Que é manha de passarinho Vai a maceira Ainda vai Ainda tem Vamos de novo Outro pé Mas tá bonito Começou agora Olha a rapinha Meu cabalo morreu ontem A mulher no mesmo dia Do cabalo eu tive pena Da mulher que vale Olha a maceira Olha a maceira Ainda vai Ainda tem Vamos de novo Outro pé Vamos simbora Mas tá bonito Olha a rapinha No pilão que eu fiz o milho E tu não come xerém Eu não vou criar galinha Pra dar capão a ninguém Olha a maceira Ainda vai Ainda tem Vamos de novo Outro pé Mas tá bonito Começou agora Vamos simbora Olha a rapinha Ei O pisa, pisa, pisa Mulata Se oitento Códrom da saia Faz um remelete O mulata Que não se atrapalha Falei Pisa, pisa, pisa Mulata Se oitento Códrom da saia Faz um remelete O mulata Se oitento Códrom da saia Falei Pisa, pisa, pisa Mulata Se oitento Códrom da saia Faz um remelete O mulata O mulata Que não se atrapalha Quando vem de lá Cadê Maria A saia caiu Todo mundo viu Ela baixada Apanha Ela tem saia Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa O mulata O mulata Se oitento Códrom da saia Faz um remelete O mulata Que não se atrapalha Pisa, pisa, pisa Mulata Se oitento Códrom da saia Faz um remelete O mulata Que não se atrapalha Quando vem de lá Cadê Maria A saia caiu Todo mundo viu Ela baixada Apanha Ela tem saia Pisa, pisa, pisa O mulata Se oitento Códrom da saia Faz um remelete O mulata Que não se atrapalha Pisa, pisa Pisa, pisa O mulata Se oitento Códrom da saia Faz um remelete O mulata Que não se atrapalha Meu cavalo Morreu ontem A mulher no mesmo dia Do cavalo Eu tive pena Da mulher Tive alegria Cavalo bom É difícil Mulherinha Todo dia Meu cavalo Deu um top Deu um top Deu um top Revelou Quebrou a mão Meu cavalo Deu um top Deu um top Deu um top Revelou Quebrou a mão Meu cavalo Deu um top Deu um top Deu um top Revelou Quebrou a mão Meu cavalo Deu um top Deu um top Deu um top Ele é alazão Piado dos quatro pés Eu vou no cabriolet E a morena No cião Meu cavalo Deu um top Deu um top Deu um top Meu cavalo Deu um top Revelou Quebrou a mão Meu cavalo Deu um top Deu um top Revelou Quebrou a mão Meu cavalo Deu um top Deu um top Deu um top Meu cavalo Deu um top Revelou Quebrou a mão Meu cavalo Deu um top Deu um top Meu cavalo Deu um top Revelou Meu cavalo deu um top, deu um top, meu cavalo deu um top, revelou quebrou a mão Ele é alazão, piada dos quatro pés Eu vou no cabriolet e a morena no cião Meu cavalo deu um top, deu um top, deu um top Meu cavalo deu um top, revelou quebrou a mão Meu cavalo deu um top, deu um top, revelou quebrou a mão Ele é alazão, piada dos quatro pés Eu vou no cabriolet e a morena no cião Meu cavalo deu um top, deu um top, deu um top Meu cavalo deu um top, revelou quebrou a mão Meu cavalo deu um top, deu um top, revelou quebrou a mão O D.K. pé, meu louro A ponta é mandioca Nasceu macaxeira Nego macho fede Nega femeixeira Nega femeixeira Por que bota pó Nego macho fede Porque tem suor Nega femeixeira Nega femeixeira Papajai Por que bota pó Papajae Nego macho fede Porque tem suor Papajae D.K. pé Papajai Nasceu uma caixeira, nego macho pede, nega bem mexeira, nega bem mexeira, porque bota pão, nego macho pede, porque tem suor, tem capé meu louco, louro pé de cá, tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem mandioca, nasceu uma caixeira, nego macho pede, nega bem mexeira, porque bota pão, nego macho pede, porque tem suor, tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem mandioca, nasceu uma caixeira, nego macho pede, nega bem mexeira, nega bem mexeira, porque bota pão, nego macho pede, Porque tem suor, tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem capé meu louco, louro pé de cá, a pão tem capé meu louco, louro pé Oh, menino, eu vou te dizer uma coisa. A mazuca era um foguete para o pessoal comer. Matava um foguete, um bode, o pessoal comia. Mas a noite toda, brincando. Brincando, tomando café, comendo pôrmã, comendo cães ricos. Era alegria. Os cantadores cantavam, as mulheres tudo cantavam. Não tinha uma calada, não. E aí, avançava. Aí, tudo, quando ia para bater mazuca, o Cavacá mandava fazer suas chinelas. Do jeito que a pessoa queria. Para poder bater mazuca. Bati aqui, lá dentro todo mundo estava ouvindo. Os tralos daqui. E o trumento era um maracá, um pandeiro. Um pandeiro para bater. E um coisa assim para... Acorda, Maria, e vem brincar mais eu. Eu vou chorar até os pontos e me deitar nos braços teu. Acorda, Maria, e vem brincar mais eu. Eu vou chorar até os pontos e me deitar nos braços teu. Acorda, Maria, e vem brincar mais eu. Eu vou chorar até os pontos e me deitar nos braços teu. Acorda, Maria, e vem brincar mais eu. Eu vou chorar até os pontos e me deitar nos braços teu. Acorda, Maria, e vem brincar mais eu. Acorda, Maria, e vem brincar mais eu. Eu vou chorar até os pontos e me deitar nos braços teu. Acorda, Maria, e vem brincar mais eu. Eu vou chorar, Deus plante, me deitar nos braços eu Levanta a preguiça da loca da pedra, tu sois preguiçosa Teu corpo não nega, meu corpo não nega, tu sois preguiçosa Levanta a preguiça da loca da pedra Acorda, Marinha, e vem brincar, mas eu Eu vou chorar, Deus plante, me deitar nos braços eu Acorda, Marinha, e vem brincar, mas eu Eu vou chorar Deus puto e me deitar no braço teu Acorda Maria e vem brincar mais eu Eu vou chorar Deus puto e me deitar no braço teu Acorda Maria e vem brincar mais eu Eu vou chorar Deus puto e me deitar no braço teu Levanta a preguiça da loca da pedra Tu sou preguiçosa, teu corpo não nega Seu corpo não nega, tu sou preguiçosa Levanta a preguiça da loca da pedra Acorda Maria e vem brincar mais eu Eu vou chorar teus puto e me deitar nos braços teus Acorda Maria e vem brincar mais eu Eu vou chorar teus puto e me deitar nos braços teus Acorda Maria, e vem brincar mais eu Eu vou chorar, Deus pronto e me deitar nos lados teu Acorda Maria, e vem brincar mais eu Eu vou chorar, Deus pronto e me deitar nos lados teu Se acorda, Maria, e vem brincar mais eu Eu vou chorar até os prontos e me deitar nos lados teus Se acorda, Maria, e vem brincar mais eu Eu vou chorar até os prontos e me deitar nos lados teus Oh Celina, oh Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina e o que é de Celina é meu Oh Celina, oh Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina e o que é de Celina é meu Mas oh Celina, oh Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina e o que é de Celina é meu Oh Celina, oh Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina e o que é de Celina é meu Mas ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina e o que é de Celina é meu Ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina, o que é de Celina é meu Eu tenho meu amor que é empregado da usina, trabalhar com gasolina Maquinista do vapor, guinista do vapor e trabalhar com gasolina Pois eu tenho meu amor que é empregado da usina Ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina e o que é de Celina é meu Ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina, o que é de Celina é meu Mas ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina e o que é de Celina é meu Ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina, o que é de Celina é meu Ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina e o que é de Celina é meu Ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina, o que é de Celina é meu Mas ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina e o que é de Celina é meu Ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina, o que é de Celina é meu Eu tenho meu amor que é empregado da usina, trabalhar com gasolina Maquinista do vapor, quinista do vapor e trabalhar com gasolina Pois eu tenho meu amor que é empregado da usina Ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina e o que é de Celina é meu Ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina, o que é de Celina é meu Mas ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina e o que é de Celina é meu Ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina, o que é de Celina é meu Mas ô Celina, ô Celina, o seu amor deu no meu O que é meu é de Celina e o que é de Celina é meu Ô Celina, ô Celina, o teu amor deu do meu O que é meu é de Celina, o que é de Celina é meu Mas ô Celina, ô Celina, o seu amor deu do meu O que é meu é de Celina e o que é de Celina é meu Ô Celina, ô Celina, o teu amor deu do meu O que é meu é de Celina, o que é de Celina é meu Um, dois, três, um, é, dois, é, três, um, é, dois, é, três Um é dois, é três, eu deixei um, dois, três, quatro, cinco e seis É sete com oito, nove, para um doze só me faltam três Só quero que o poeta diga, na barra nova a lua dei, só me dei Só quero que o poeta diga, na barra nova a lua dei, só me dei É treze, quatorze, quinze, quinze, doze, oito e oito é dezesseis E de sete, dezoito com dezenove, o que é que nunca pobre chegou no invito eu fiquei Um é dois, é três, eu deixei um, dois, três, quatro, cinco e seis É sete com oito, nove, para um doze só me faltam três Só quero que o poeta diga, na barra nova a lua dei, só me dei Só quero que o poeta diga, na barra nova a lua dei, só me dei É treze, quatorze, quinze com dois, oito e oito é dezesseis E de sete, dezoito com dezenove, o que é que nunca pobre chegou no invito eu fiquei Um é dois, é três Um é dois, é três Um é dois, é três Um é dois e três Quatro, cinco e seis É sete com oito, nove Para um doze só me faltam três Só quero que o poeta diga, na barra nova a lua dei, só me dei Só quero que o poeta diga, na barra nova a lua dei, só me dei Só quero que o poeta diga, na barra nova a lua dei, só me dei É treze, quatorze, quinze com doze Oito e oito é dezesseis E de sete, dezoito com dezenove O poeta no sapovo chegou no invito eu parei Um é dois, é três Um é dois e três Um é dois, é 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 três Quatro e seis Um é seis Um é três É sete com oito, nove Para um doze só me faltam três Um é dois, é três Só quero que o poeta diga, na barra nova a lua dei, só me dei Um é dois, é três Quatro, cinco e doze Oito e oito é dezesseis Um é sete, dezoito com dezenove O poeta no sapovo chegou no invito eu fiquei Um é dois, é dois, três Mas quem é que eu danço hoje? Danço mais você menino E mais quem é que eu danço hoje? Eu danço mais você menina Mas quem é que eu danço hoje? Eu danço mais você menina E mais quem é que eu danço hoje? Eu danço mais você menina Quem não tem pena de dançar de madrugada É outra roda bem laçada no chiado da botina Quem não tem pena de dançar de madrugada É outra roda bem laçada no chiado da botina Olha o chiado Olha o chiado Olha o chiado Olha o chiado Eu nasci no Pernambuco Aqui dentro desse estado Com quatro letras suleto Meu nome todo interado Mas quem é que eu danço hoje? Eu danço mais você menina Mas quem é que eu danço hoje? Eu danço mais você menina Mas quem é que eu danço hoje? Eu danço mais você menina Mas quem é que eu danço hoje? Eu danço mais você menina Quem não tem pena de dançar de madrugada É outra roda bem laçada no chiado da botina Quem não tem pena de dançar de madrugada É outra roda bem laçada no chiado da botina Olha o chiado Olha o chiado Quando eu me for dessa terra, despego lá do caminho Se me faltar um papel, é nas asas de um passarinho E mais quem é que eu danço hoje? Eu danço mais você menina E mais quem é que eu danço hoje? Danço mais você menina Mas quem é que eu danço hoje? Danço mais você menina Quem não tem pena de dançar de madrugada Numa roda bem laçada no chiado da butina Quem não tem pena de dançar de madrugada É outra roda bem laçada no chiado da butina Ó o chiado, ó o chiado, ó o chiado Ó o chiado, ó o chiado, ó o chiado Menina dos olhos verdes, se é danseia de viludo O seu pai não tem dinheiro, mas seus olhos valem tudo E mais quem é que eu danço hoje? Eu danço mais você menina Não, o chiado, ó o chiado, ó o chiado Falsseado! 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 Mas sempre digo, a mazuca, quem pegar ela, segure, quem entrar na mazuca, segure. Mas isso é uma coisa que ninguém pode deixar aí abaixo e também não pode deixar de se esquecer. A mazuca dá talento à pessoa. A mazuca dá talento a você. Você não tem talento, mas não sei lá, mazuca, você cria força. Eu acho muita vantagem na mazuca. A mazuca, você está triste, fica além. A mazuca, você saca de ferrando e fica desentrevado. A mazuca desentreva os seus neios. Olha, quando eu danço bem mazuca, eu danço som do mesmo, é uma alegria no coração. Eu estimo a mazuca. Estimo muito. Só não estimo que nem Deus do céu. Deus do céu eu estimo mais. Mas a mazuca, a mazuca para mim é uma beleza. Porque a mazuca é para eu divertir, brincar, me rir. Eu quero tudo cantando. Aí, ai, ai, meu povo está tudo brincando. É o que ele comendo, ninguém deixa de brincar. Está vendo? Chilé, 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 chilé. Peguei, 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 peguei. Agora é quando começa, aí, que está a calar. Está a calar, está a calar. Come la de pode, come la de pode, come la de pode. Come la de pode. E aí, mamãe. Olha o pombo do nó, pra dar a batida Que dança querida, tá bom, quer tomar o mar Ela é pra pular, eu sago no peito Que dança querida, eu sago no peito Que dança querida, eu sago no peito Réculaço 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 Vai no banco do mal Cadê a rapida e a dança que ele é A boca é do mal Ela é pra pular Eu trago no peito desse jeito É pra tu foco Pra matir Pra matir Pra matir Falo 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 Falo